O problema principal, e o ano letivo começa mal, talvez um dos mais problemáticos dos últimos anos, é realmente a falta de professores e que vai, tenderá a agravar-se. Nós calculamos que mais de 92 mil alunos não tenham um ou vários professores, e já exemplificarei, um ou vários professores. Para compararmos, o ano passado, por esta altura, eram cerca de 1.100 horários, portanto, há uma tendência, como já se previa, para aumentar, e esta situação vai agravar-se ao longo do ano, porque agora vêm aí as aposentações. Por exemplo, até ao fim deste mês de setembro, vão aposentar-se 387 professores, no mês de outubro já se sabe que se aposentarão 340 professores, e portanto, mês após mês, este número, e sobretudo até dezembro, nunca deverá baixar dos 300, o que significa, qualquer coisa como 3.500 professores, um aumento, em relação a dois anos atrás, em 21, em que se aposentaram em 1994, um aumento de 80% em dois anos de aposentações. O Sr. Ministro diz que nestes dois anos entraram nos cursos mais 45% de jovens, mas nesses anos aposentaram-se mais 80% de professores, e mais. Estes 45% de jovens que entraram a mais nestes dois anos, não vêm dar aulas para o ano, virão daqui a 5, portanto, em 2028, na altura em que já estarão a sair, mais de 4.000 professores por ano para a aposentação. Os 3.500 deste ano chegarão ao sistema cerca de 600 jovens, que são os que entraram em 2018, portanto, há 5 anos. E, portanto, é destes números que nós estamos aqui a falar. Dizer também que se prevê que no próximo, que a partir de hoje e até ao final do mês, estes números, estes tais 1.313 horários, e este número dos 92.000 alunos, venham a aumentar porque, com o início de aulas, muitos colegas que estão nas escolas e que têm conseguido estar, enfim, porque as aulas não começaram sem entrar em situação de baixa médica, nomeadamente muitos professores a quem foi negado à mobilidade por doença, professores com incapacidades, portanto, doenças incapacitantes, e que, portanto, terão que ser deslocados, não foram deslocados e, portanto, não podem estar, alguns a centenas, outros a dezenas de quilómetros, da área de residência, onde são acompanhados por familiares ou da área de tratamento, alguns desses, a partir de agora, é que vão ser obrigados a entrar em situação de atestado médico, o que não aconteceria se estivessem, precisamente, deslocados para a sua área de residência ou de tratamento. Portanto, foram cerca de 2.000 professores, aqueles que não puderam concorrer ou que, concorrendo, não foram considerados, e, portanto, há ainda mais, a somar às aposentações estas situações, e, portanto, é natural que suba no próximo, na próxima, até nas próximas duas semanas.